Apesar da Argentina ter perdido a guerra em 1982, para los hermanos não se trata de Falklands, mas sim Malvinas. Há uma enorme disputa geopolítica envolvendo o acesso ao Atlântico Sul, em especial a posse do território das ilhas que estão nos limites próximos à Argentina, inclusive. Nós temos que, mesmo assim, o Reino Unido não está disposto a perder as Falklands para os argentinos. A eleição de Javier Milley traz, novamente, a disputa territorial entre Reino Unido e Argentina sobre as ilhas aqui no Atlântico Sul, e é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Mas antes, aqueles recados importantes aqui do YouTube. Deixe o like, se inscreva no canal e, claro, compartilhe o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. E, além do mais, se você quer aprender geopolítica, aproveite a promoção da Black Friday, porque o nosso curso estará disponível até o final de novembro, com 50% off. O link para se inscrever no nosso curso está na descrição do nosso vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Então, nós temos uma disputa geográfica importante, territorial, entre Reino Unido e Argentina. Nós temos o Império Europeu e um país que busca a soberania e a independência, e este assunto é bastante controverso. Recentemente, nós fizemos um vídeo aqui tratando das disputas fronteiristas e territoriais entre Venezuela e Guiana. Do mesmo modo que ali nós temos indefinição de fronteira, que nos remete à colonização europeia na América do Sul, a questão argentina e britânica é algo parecido. Então, o modo como se dá o processo de independência, não conseguiu costurar de maneira definitiva de quem serão os territórios que são disputados aí entre nativos, ou vamos assim dizer, não é sul-americanos e europeus. E o caso das ilhas argentinas, barra britânicas, é o caso das Malvinas ou Falklands, é uma das zonas de tensões que, inclusive, houve uma guerra em 1982 entre a Argentina e a Inglaterra, enfim. Mas, mais especificamente, o Reino Unido. Agora, não vou entrar nos detalhes da guerra, as batalhas e tal, embora é um conteúdo importante que tem no nosso curso de geopolítica, não é? Aqui a gente vai ter um panorama bem importante a respeito do que é a disputa geográfica. Nós vamos falar do contexto histórico, colônia e guerra, referendo de 2013, questão geopolítica, geografia e recursos, como fazemos aqui. Nós vemos aí a campanha, portanto, britânica, em solo frio. Vocês veem aí a presença de neve no solo, enfim. Mas, uma outra imagem interessante é essa daqui da bandeira oficial das Falklands, assim também chamada oficialmente pelo Reino Unido. Nós temos aí, justamente, aquela bandeira da Grã-Bretanha e temos a simbologia do navio, não é? Porque é um território extra ou ultramarino britânico e, além do mais interessante, o animal aí na nossa bandeira, que faz menção, justamente, a uma atividade econômica importante da região, que é a produção de ovinos para a fabricação de lã, fundamental para a indústria têxtil, por exemplo. Avançando, então, nós temos aí o Mundo no Mapa, aquela grande e importante característica do nosso canal, do nosso curso de geopolítica, que é olhar o mundo a partir do território geográfico cartográfico. Quando nós observamos aí, nós temos o território da Argentina, que nós vemos projetado para o Oceano Atlântico Sul, o território continental argentino na cor escura, verde. Agora, as ilhas em disputas são as ilhas de Falklands ou Malvinas, bem como também a ilha de Georgia e Sanduíche do Sul, essas ilhas aqui, né? Então, você tem aí um conjunto de ilhas que são disputadas pelo Reino Unido e são disputadas também pela Argentina. Agora, uma coisa interessante e detalhe a observar nesse mapa é que esse território também aqui na Antártida, que eu estou circulando, também é reivindicado pela Argentina como sendo o seu, em decorrência dos acordos internacionais de direito marítimo. Então, seria uma projeção territorial aquática a partir das ilhas, caso sejam argentinas, tudo bem? Então, nós temos que a Argentina tem essa zona de disputa com o Reino Unido e não está disposta a abrir mão, pelo que parece. Alguns até disseram, não, mas a Argentina já perdeu a guerra. Não é porque o território perde a guerra que ele aceita, não é o resultado e a configuração territorial como resultado da guerra. Isto é muito comum na história humana. Se nós observarmos a questão da Guerra Franco-Prussiana, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, são três guerras que, em alguma medida, dizem respeito à disputa pelo território de Alsácia-Lorena na Europa. Então, é razoável que nós tenhamos essa disputa se arrastando ao longo dos anos e não significa que os argentinos aceitarão o resultado da guerra e a eventual imposição britânica de que aquele território é britânico. Apesar disso, temos que destacar também que a maior parte da população que vive nas ilhas são populações britânicas e os argentinos nunca conseguiram, de fato, ocuparem aquele território, ainda que acusam a Inglaterra de terem nos expulsos ao longo da história. Mas, avançando aqui, o mundo no mapa, observando a Argentina e as ilhas Falklands, que os argentinos chamam de Malvinas. Perfeito? Então, aí, as ilhas Falklands ou Malvinas. Aqui você tem a Malvinia Ocidental e a Malvinia Oriental. A capital do território é Stanley, ok? E aqui, o território argentino, conforme nós vamos observar, e seria uma projeção importante geopolítica argentina. Bom, a posição geográfica, conforme sabemos, observando aqui, Atlântico Sul, 500 quilômetros de distância da Argentina. E é uma ilha que tem aproximadamente 12 mil quilômetros quadrados. A capital, conforme dissemos, é Stanley. Aqui, o Avatar e as características humanas. Uma população estimada de 3.500 habitantes. É uma população bastante pequena, mas a maior parte da população tem origem britânica. Agora, oficialmente, é território ultramarino britânico. A língua mais falada é o inglês e a língua oficial é também o inglês. Tudo isso, certamente, dificulta bastante a posse pelo território por parte dos argentinos, caso eles levem adiante esta empreitada, porque a própria população local não vê e não entende esse território como sendo argentino. Quando nós observamos o contexto histórico, Em 1816, no caso, nós temos que a Argentina é independente da Espanha. Agora, há alguns precedentes importantes. É atribuída ao capitão John Strong a descoberta dessas ilhas em 1690. Em 1764, o capitão francês funda o Porto Louie. Então, o Bougainville vai fundar o Porto. Agora, há o abandono francês na região, especialmente na porção ocidental, e a Espanha funda o Porto Soledad. Na ilha que passa a ser chamada Soledad por parte dos espanhóis. Como nós temos, portanto, parte daquele território sendo espanhola, e a Inglaterra, desculpem, a Argentina é independente da Inglaterra no século XIX, a Argentina vai questionar que pertence a eles esse território, porque eles são independentes da Espanha. Mas não significa que todo o território colonial espanhol era, não é, ocupado por nativos argentinos, não é. Ainda que esse território esteja na porção geográfica de influência da Argentina, não é, em termos de proximidade geográfica, não. Mas, isso daí é pano para discussão. Se você for em qualquer cidade argentina e falar essas coisas, você vai ser xingado, né, porque a concepção ali é a seguinte, em 1833 nós tivemos que os britânicos expulsaram, ok, se expandiram para a região e vão expulsar qualquer indivíduo que tente discutir que aquela região é britânica, né, é argentina no caso. Nós temos aqui uma posição geográfica inquestionável, a sua localização no Atlântico Sul, que dá, certamente, apoio às navegações no Atlântico, bem como também a navegação em direção à Antártida. Então, a posição geográfica é fundamental e inquestionável. Ah, também a presença de recursos naturais explorados na região, claro, a pecuária bovina, um pouco caprino, não é, para produção de lã, conforme nós mencionávamos no início, e a importante pesca, né, a atividade pesqueira é uma atividade econômica fundamental. Agora, nos últimos anos há discussões sobre a exploração petrolífera pela Inglaterra na região e isto faz com que os argentinos acusem a Inglaterra que querem aquela localidade justamente porque eles sempre souberam que ali há petróleo. E aí isto eleva a disputa a um nível mais elevado, sem dúvida, né, porque a riqueza petrolífera certamente move montanhas. Um contexto interessante a ser observado, a guerra de 1982, a conhecida Guerra das Malvinas, antes da guerra. A ONU vota uma resolução em 1965, reconhecendo a região como uma descolônia e, ao mesmo tempo, sugerindo que a Argentina e o Reino Unido devem resolver diplomaticamente, não é, mas esta resolução diplomática não veio. O governo argentino, na década de 80, militar, vai lançar a chamada Operação Rosário, que é a ocupação do território. Os argentinos têm uma certa vantagem no primeiro momento, mas a resposta britânica e essa resposta britânica, batizada de Operação Corporate, e doravante a expulsão argentina da região e a vitória britânica. Morreram coisa de 600 argentinos e 200 britânicos naquele conflito, numa guerra que perdurou 74 dias. A Argentina não leva diante a guerra e acaba se retirando, e, portanto, houve a configuração da perda argentina. Mas não é porque a Argentina perde o território que eles aceitaram que o território não possa ser argentino. Tanto é que essa disputa vem à tona sempre que há eleições, mudança de governo na Argentina, e, em 2013, houve um referendo onde o governo local convoca a população para votar se eles acreditam que é ou não é território argentino. E a população vai dizer que não, não é, não é argentino. E, portanto, o referendo tinha como questão as Ilhas Malvinas devem permanecer como território ultramarino britânico. A população vota 99,8%, que, sim, deve continuar a ser britânico. Enquanto que 0,2% apenas vota dizendo que não. Então, nós temos que, mesmo no referendo recente, em 2013, os argentinos perdem a sua reivindicação sobre o território britânico. Então, nós temos aqui uma disputa territorial que já descambou para a guerra, já resultou num conflito militar, e, mesmo com os referentos, nós temos que a Argentina não consegue convencer que o território seja argentino, ainda que, moralmente, muitos possam dizer que é um território argentino por causa da possibilidade geográfica, por conta da importância do território para a Argentina, e assim por diante, não é? Porém, em termos militares, diplomáticos e também políticos, porque o referendo é uma ferramenta de consulta política junto à população, nós temos que os argentinos perderam. O curioso é que, nas eleições envolvendo Javier Milley e Sérgio Massa, Sérgio Massa acusa Javier Milley da seguinte questão. Vejam vocês. Este homem, no caso de Sérgio Massa, dizendo sobre Milley, apoia, gosta de Margaret Thatcher, aquela que lidera a guerra em 82 contra a Argentina, e, definitivamente, através da questão militar, toma para si, de maneira oficial, o território das Malvinas. O Milley vai se esquivar um pouco dessa questão e dizer que não, que busca a soberania da Argentina sobre estas ilhas. Resta saber como que vai se comportar, de fato, o governo de Javier Milley sobre a questão das Malvinas. É pouco provável que Javier Milley busque levar a Argentina numa guerra contra o Reino Unido por acesso a essas ilhas. Agora, é inquestionável que, diplomaticamente, a Argentina pode discutir por A mais B que o território, pelo menos das Malvinas ocidentais, são deles, e melhorar o acordo eventual para a Argentina. Já o primeiro-ministro do Reino Unido felicita Javier Milley pela vitória nas urnas, mas diz que está fora de questão um debate a respeito de quem pertence às ilhas, que pertencem, sim, aos britânicos. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença mais uma vez. Peço a você que divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. E, claro, se você quer aprofundar o seu conhecimento de geopolítica, conheça o nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo. Repito, promoção de Black Friday estendida até o final do mês de novembro. No mais é isso. Bons estudos. E, conforme sempre digo a vocês, respeitem a geografia. Tchau, pessoal.